E aí, você tá cansado e tem um braço fino? Então faça três exercícios incríveis que eu separei pra você que vai te deixar com o braço muito maior. O primeiro é o testa no cabo unilateral. Esse exercício ele vai destacar bastante a cabeça longa do tríceps, que é a parte maior realmente que vai ser desenvolvida. E contribui bastante pra espessura e o tamanho geral dos braços. A posição unilateral e a constante tensão do cabo são ideias excelentes pra isolar a cabeça longa do tríceps. O segundo é o testa na barra W. Também outro exercício que trabalha bastante a cabeça longa e também medial aqui do tríceps. Lembrando que pode ser o cabalho normal, mas a barra W vai proporcionar um movimento mais confortável, permitindo que você se concentre na contração do tríceps e colocando cargas até maiores. É importante pra você ter uma melhor ativação é colocar os braços um pouquinho mais pra trás. O último também é o tríceps mergulho, que trabalha bastante, dessa vez, a cabeça lateral do tríceps, contribuindo pra largura dos braços. E ao realizar o mergulho, você vai enfatizar a extensão completa dos cotovelos, o que vai recrutar intensamente a cabeça lateral do tríceps. Então já repara que a maioria dos exercícios são focados na cabeça longa e na cabeça lateral, principalmente na cabeça longa e medial. Então foca nesses exercícios que você vai ter um braço muito maior. E se você quer me ajudar a apagar a massa muscular e ter um corpo mais definido, comenta aí, eu quero que eu te explicar como funciona o meu acompanhamento pelo direct.